Não deve ser nem um pouco fácil ser Gracie no Brasil. Ser Gracie, filho de um dos maiores, se não o maior campeão da família, é mais difícil ainda. Pro mundo das lutas, principalmente nas décadas de 90 e 2000, era como nascer na família real inglesa. Essa é a vida do Crohn. Ele, o irmão mais velho e os primos não tiveram um crescimento, uma juventude comum. O peso, a pressão, vem desde berços. Sempre houve, desde quando engatinhava, a responsabilidade de substituir Hickson Gracie. Ser invicto, temido, vigoroso, espetacular. Pro nosso consumo, pra nossa realidade, é tipo ser o Edson, filho do Pelé, goleiro do Santos, que infelizmente teve uma trajetória bem triste. Crohn no meio foi uma criança celebridade, que naturalmente sofreu todas as distorções que vem com esse excesso de atenção, esse escrutínio todo. Ele ainda é caçula e viu o irmão mais velho, Roxxon, morrer muito jovem, de forma trágica. Hickson, inclusive, diz em seu livro que acha que o filho foi assassinado. Então, quando os fãs de MMA veem ele tendo alguma atitude socialmente estranha, sendo meio antissocial, desde ficar 4 anos parado até se recusar a esperar o Henry Serrudo assinar postas, eles não estão considerando como foi a trajetória do cara. Uma derrota, como a pro Cub Swanson na penúltima rodada, é psicologicamente devastadora pra alguém que foi criado pra ser um samurai inabalável. O peso é tão grande, machuca tanto, que o cara não sente o mínimo prazer naquilo. Não sente vontade de lutar nunca mais pra não correr o risco de sofrer novamente aquela dor. Não é como eu e você, cuja derrota é tão comum quanto espirrar, ele é filho do Hickson. Não podia se dar o luxo de tomar ponto nem treino. É bem verdade que esse estilo de vida, essa descendência, traz as suas facilidades. E por essa forma de pensar que o cara ficou tão bom de jiu-jitsu. Mas o meu ponto aqui é que o preço a se pagar é, sim, alto. Os 4 anos de hiato já eram um enorme demonstrativo do impacto que a derrota pro Cub Swanson teve. Beleza, ele se mudou, saiu da Califórnia, foi pra Montana, abriu uma nova academia no meio da pandemia e toda essa adaptação demanda tempo. Só que 4 anos no auge da carreira de um atleta de elite é tempo demais que não pode ser recomposto. Ele parou dos 30 aos 34 anos. Aí na luta de sábado, quando o canadense Charles Jordan, que vinha de duas derrotas e era 4-5 no UFC, ou seja, tinha cartel negativo, Cronus entregou algo até duro de se ver. Donald White, patrão dele, classificou a atuação da seguinte maneira, abre aspas. Ele veio muito limitado hoje à noite, muito limitado. É como se tivesse saído de uma cápsula do tempo, saído de 1995. É um jeito difícil de ganhar uma luta hoje em dia. Ele tem muito coração, bom queixo, não quero cagar na performance dele. Mas foi uma estratégia complicada. E o que o Cron fez repetidamente por 15 minutos? Se aproximou com a guarda alta bem fechado, cinturou e puxou pra guarda. Ou seja, quase zero trocação, zero golpes contundentes pra se aproximar, acertar a distância e manter o adversário adivinhando. E quase zero wrestling, tentativa de botar pra baixo e cair por cima. O Cron é tão bom de jiu-jitsu e tão confiante na sua guarda que fez algo até meio proibitivo pro MMA em 2023, que é puxar pra guarda fechada. Ele então tentava escalar com as pernas pra sair no armlock, triângulo ou homoplata. Só que o Jordan, por mais que não seja do nível do Cron, também é faixa preta de jiu-jitsu. Então sabe bem onde pode ou não pode colocar a mão e sabe o que pode fazer nesse tipo de situação. O cara ficou fechadinho ali, não deu nenhum mole com os braços, nem a postura. Conseguia ficar de pé e uma vez em pé, descia a marreta sem muita oposição. Eu ainda acho que o jiu-jitsu é a arte marcial mais eficiente do mundo num combate desimpedido entre duas pessoas. Claro que depende dos indivíduos, mas se você pega uma pessoa que só sabe jiu-jitsu e bota dentro de um cercadinho contra alguém que, por exemplo, só sabe boxe ou qualquer outra arte marcial, o meu dinheiro geralmente vai estar em quem sabe só jiu-jitsu. Só que essa dinâmica simplesmente não existe há mais de uma década. Entre os tops do UFC não tem mais absolutamente ninguém 100% unidimensional. Os melhores wrestlers e strikers têm nível de, pelo menos, faixa roxa duro. Então é óbvio que usar a raiz da defesa pessoal e do jiu-jitsu grace em 2023 no UFC contra atleta de elite completo, que nesse caso também era faixa preta de jiu-jitsu, não vai funcionar muito bem. O problema é esse. Depois de quatro anos de ausência, o plano do Krohn foi invocar 1995, como disse Dana White. Ele não parecia preparado para qualquer outra coisa. Tanto não deu certo que ele foi bastante castigado e perdeu todos os três rounds. Aí o Krohn pode me perguntar, Mas Renato, o que você quer de mim? Me internei na Academia dos Irmãos Dias e fiz uma luta de boxe com o Swanson. Você reclamou. Agora fui lá na raiz, ensinei puro o que meus avós ensinavam. E você está reclamando de novo. Ele tem razão, a gente de fato nunca está satisfeito. Mas a intenção é sempre apontar para um meio termo. Ter o jiu-jitsu como plano A, ponto forte. Mas desenvolver wrestling e trocação é exatamente para poder implementar esse plano A com mais facilidade. A gente está em 2023. É fundamental ludibriar, fazer pensar uma coisa e conseguir outra. É mágica. A questão é que agora talvez não dê mais tempo do Krohn ir por esse caminho mais equilibrado. Além dos quase 35 anos de idade, entra aí a questão da motivação. Será que ele volta a lutar depois de outra derrota? Torço para que sim. Afinal, é um cracaço no que faz o melhor. A única certeza que tenho é, definitivamente não é fácil ser Krohn Grace. Mas claro, são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre essa atuação do Krohn? E às vezes é até meio difícil de explicar qual era a intenção, se ele achou que ia pegar no armlock, ou se ele acha que pode ir muito longe no Ultimate com esse plano de puxar para a guarda fechada. Mas o que vocês acharam? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscreva no canal para não perder nenhuma resenha. Se puder deixar o like, clicar na mãozinha positiva ajuda bastante. E não percam, claro, o podcast dessa semana. Eu, Lucas Carrano e André Azevedo analisamos, embalamos o UFC 288 do último fim de semana. Falamos sobre as lutas principais. Está bem legal, como sempre. Você clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.